Senhor, Tu és A minha porção Em Ti me alegrarei Em Ti está minha salvação Senhor, meu grande Rei És minha porção És meu galardão Bem-aventurado sou Tu és minha porção Sorte coube a minha por Ti, ó meu Senhor Pois vida eterna terei ao fim No Teu reino de amor És minha porção És meu galardão Bem-aventurado sou Tu és Minha porção Em Ti está minha porção É Teu amor Meu salvador Jesus, estás em meu coração Senhor, Senhor Por Ti me alegrarei És minha porção És meu galardão Bem-aventurado sou Tu és Tu és Tu és minha porção És meu galardão Eu amo-túrame Tu és minha porção Tu és minha porção Obrigado.